Olá, ovelha do Senhor Jesus Cristo, estamos dando início a mais um vídeo em nosso canal e hoje nós vamos fazer a oração de sete salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos trazer, neste momento, para que cada um desses salmos serve para a nossa vida espiritual. Primeiro, iremos iniciar nossa oração com o salmo 7, que é um salmo indicado para levar ao ambiente de energias negativas, para pedir proteção, afastar inveja e os problemas que impedem a felicidade a doias. Salmo 23 é um dos mais poderosos e é indicado para pessoas que se sentem perdidas. Salmo 51, para perdão, reconciliação, é o salmo de Davi. O salmo 59 é indicado para livrar dos inimigos, afastar dos enganosos, é apropriado para resolver intrigas capazes de criar inimizades e separações, bloquear aproximações enganosas e calumiosas, pessoas avarentas e ajudar em situações que necessitem de reconciliação amigável. Salmo 70 é um pedido de auto-ajuda, uma ajuda urgente para aclamar o coração dos que precisam ser preenchidos de fé e de esperança. Salmo 91, que é muito conhecido, para alguns é o salmo mais poderoso da Bíblia Sagrada. Também é um salmo que serve para ser feito diariamente, uma oração diariamente. Ele é indicado para limpeza espiritual e abrir espaços para graça e bênçãos da parte de Deus. Salmo 112 é especial para se aproximar do Senhor e é indicado para ter gratidão, despertar a religiosidade, valorização da fé em todo o nome de Deus, clareza para discernir o bem e o mal e traçar um plano de proteção. Então, hoje, iremos orar estes sete salmos poderosos para abençoar a sua vida. Antes de iniciar, peço para que você que ainda não é inscrito no canal Palavra do Dia, deixe o seu gostei, inscreva-se em nosso canal e também ative o sininho na opção Todas. Então, agora, nós vamos orar e Deus certamente te abençoará poderosamente. Salmo de número 7. Senhor, meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que Ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei aos que me oprimam sem causa. Pesiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque os pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta em mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos. E produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo. E caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça. E a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a justiça. E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O salmo de número 7. É um salmo que livra o seu lar, a sua casa e a sua família das energias negativas. Dos pensamentos negativos. Esta oração é para você que sente pensamentos de morte. Você que tem pensamentos negativos. Este salmo também é indicado para pedir a proteção. Afastar a inveja e os problemas que impedem a felicidade e a dores. Muitas vezes o inimigo implanta pensamentos de separação, de infelicidade, contendas e brigas. Mas este salmo é poderoso para livrar todas as setas malignas, perversas e todos os pensamentos negativos contra a sua vida. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23 É um dos salmos mais poderosos e conhecidos da Bíblia Sagrada. Muitos oram o Salmo 23 como o salmo da prosperidade. Mas também o salmo é indicado para pessoas que se sentem perdidas. Quantas das vezes na nossa vida, nas nossas correrias, nós nos sentimos perdidos. Tarefas para fazer, metas para cumprir, responsabilidades, problemas para resolver. E muitas das vezes nos encontramos perdidos, desorientados. E é aí que o Salmo 23 entra. O Salmo 23, no verso número 2, ele diz Deitar-me em verdes partos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. É o Senhor que tem as redes da nossa história em suas mãos. É Ele que vai nos guiar mansamente às águas tranquilas. É este Deus que vai nos refrigirar a nossa alma abatida. É este Senhor que vai nos guiar pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. E ainda que você venha andar em um vale tão seco, um vale tão sobrioso, nenhum mal, nenhuma praga atingirá você. Porque a vara do Deus Todo-Poderoso e o Seu cajado estarão sempre te consolando. Se você se acha perdido, Deus te encontrará. O próprio Jesus, ele conta a parábola em Lucas, capítulo de número 15. Havia cem ovelhas. Uma das ovelhas se perdeu. E o Senhor foi atrás daquela ovelha que se perdeu até encontrar. E quando ele encontrou, pôs em seus ombros e veio feliz da vida pelaquela ovelha e foi resgatada. Assim também é a nossa alma. Quando nós trechamos o nosso caminho e a nossa vida, o bom pastor certamente nos encontrará, nos achará e nos dará fortaleza, nos sustentará, vai nos levantar, vai fazer curas, milagres, proteção para a nossa vida. Como o Salmo 23, verso 1 diz, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, não se encontre mais perdido, pois o Senhor já te achou. Salmo 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra Ti, contra Ti somente piquei e fiz o que é mal à Tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que Tu quebraste. Esconde a Tua face dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença e não retires de mim o Teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da Tua salvação e sustenha-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os Teus caminhos e os pecadores a Ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a Tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o Teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a Tua bondade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o Teu altar. O Salmo 51 é o salmo da oração de Davi. O salmo do perdão. Quando Davi comete o pecado de adutério e de homicídio, Davi faz esta oração. Aonde ele se humilha, aonde ele reconhece os seus pecados, as suas iniquidades, as suas falhas, os seus erros. Todos nós, seres humanos, somos pecadores. Falhamos, erramos, magoamos. Mas o Deus a qual nós servimos é um Deus de amor e um Deus de misericórdia. O salmo começa da seguinte forma. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Deus é um Deus misericordioso. E as misericórdias dele são renovadas a cada dia. Ele nos purifica. E é por isso que ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo. E morreu no madeiro, na cruz do Calvário, para remissão dos nossos pecados. E aquele que tem a Jesus, os seus pecados são apagados. Então, meu amado irmão, receba o perdão de Deus. Receba a reconciliação do Pai. Que a sua alma, ouvinte, está tranquila e em paz neste Deus, neste Senhor que pode tudo. Acalma a Tua alma, fique em paz com o Senhor Jesus e Ele é poderoso. Porque Ele tanto cura a alma, Ele tanto cura o físico, Ele tanto perdoa pecados, Ele tanto nos renova e nos fortalece. Salmo 59 Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade. E salva-me dos homens sanguinários. Deus, pois, eis que põe ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu. Ó Senhor, eles correm e se preparam, sem culpa minha, desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitar todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos perfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos com cães e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espada estão nos seus lábios, porque dizem eles, quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força, eu te aguardarei, pois Deus é a minha autodefesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalhe-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação. Consome-os para que não existam e para que saibam que Deus reina em Jacó até aos confins da terra e tornem a via tarde e denganidos como os cães e cerquem a cidade. Vagueiem para cima e para baixo por mantimento e passei a noite sem se saciarem. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. O salmo 59 é um salmo para afastar os inimigos, o salmo que vem nos livrar dos adversários, afastar dos enganosos. Também é um salmo apropriado para resolver intrigas, bloquear pessoas que vêm à nossa vida para tentar nos caluniar e nos enganar. Aqui o salmista ora ao Deus Todo-Poderoso para livrar dos adversários, dos inimigos, aquele que os cercam, aqueles que procuram de alguma forma atrapalhar a sua vida, que buscam de algum jeito o matar. Mas o salmista aqui ora para que Deus venha resolver este problema, este abate. E aquele salmista fica na posição de um adorador. Ele cantará, ele louvará, ele buscará a cada manhã a presença de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, não queira resolver os seus problemas da sua forma e do seu jeito sem primeiramente consultar a Deus. Faça como o salmista aqui no salmo 59. Ele estava rodeado de adversários e de inimigos, mas ele foi se refugiar, pedir conselhos e respostas do Altíssimo. E Deus o respondeu, Deus o livrou, Deus o ajudou, Deus fez um grande milagre na vida deste homem. Assim também devemos fazer na nossa vida. Muitas das vezes, deixe Deus agir, deixe Deus trabalhar, e tudo dará certo àqueles que confiam no Senhor. Como o salmista bem diz, no verso 16, Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Salmo 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas com recompensa da sua vergonha os que dizem ar, ar. Folguem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. O salmo de número 70 para a sua vida. Um salmo poderoso, um salmo forte, que também é um salmo que nos livra dos inimigos, do adversário. O salmo 70, ele é um pedido de ajuda urgente para acalmar o coração de quem está precisando. É um salmo que preenche de fé e de esperança. Quantas das vezes pedimos ajuda a pessoas que não podem nos ajudar. É comum você estar doente. Você pede ajuda ao médico, à ciência. Mas eu te pergunto, quem é o homem nesta terra que pode curar uma alma doente, uma mente cansada, pessoas que estão perturbadas, pessoas que estão com o coração partido, pessoas que estão com a mente totalmente negativa. Tais problemas só podem ser resolvidos pelo Deus Altíssimo, pelo este Deus Todo-Poderoso. Então, meu amado irmão, confie no Senhor. Todos os problemas, todos aqueles que te rodeiam, que querem o teu mal, tudo cairá por terra, porque maior é o Senhor, maior é Deus. O salmista, ele bem diz, eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o quê? O meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Deus é o teu ajudador. Deus é o teu libertador. Deus dirá te auxiliar em toda esta caminhada. Próprio Jesus diz, No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Se o Senhor é um vencedor, ele venceu o mundo, apesar de lutas e aflições. Se estamos nele, certamente também seremos mais do que vencedores. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que foi de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meu dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropezes com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pulo-ei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Vá, taloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91 é um Salmo para quebrar as amarras, as correntes, os planos diabólicos. É um Salmo que nos livra das setas de Satanás. É um Salmo que nos livra das enfermidades, das doenças, das pessoas maquiavélicas que querem todo o nosso mal. O Salmo 91 é um Salmo de proteção para aqueles que verdadeiramente acreditam na resposta de Deus. Este Deus envia anjos ao nosso redor, ao nosso favor, para estar ali nos protegendo, nos dando livramento, nos abençoando, nos fortalecendo, nos enchendo das suas bênçãos. O Salmo 91 é um Salmo que deve ser orado diariamente, porque Ele faz uma limpeza espiritual na nossa vida. Ele abre espaços para as graças de Deus e também para recebermos a bênção do Altíssimo. Quando o salmista faz essa poderosa oração aqui no Salmo 91, ele está declarando que depende totalmente deste Deus. Ele depende totalmente do Senhor. Olha o que diz aqui logo no começo do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Habitar significa residir, morar, estar em paz. Quando nós estamos em casa, nós nos acomodamos, nos sentimos totalmente em paz. Então, quando nós escondemos no Altíssimo, é para você se sentir dessa forma, em paz. Então, quando nós temos um bom relacionamento com alguém que vemos todos os dias, tudo irá bem. Então, devemos fazer essa oração constante, continuamente e diariamente em nossa vida. Salmo 112 Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade, riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados a sua justiça, permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. o desejo dos ímpios perecerá. O Salmo 122, que é um Salmo pouco conhecido pelas pessoas que lêem a Bíblia, que fazem orações juntamente com os Salmos. Este Salmo aqui, meus amados irmãos, e ouvintes, que eu estou compartilhando com vós, ele é um Salmo especial para nos aproximar do Senhor. e é indicado para as pessoas que são gratas pelo poder de Deus. É um Salmo para despertar a nossa fé. É um Salmo para a valorização da nossa fé e também do nome de Deus. Para trazer clareza, discernimento do bem e do mal e para também traçar um grande plano de proteção na nossa vida. O salmista, aqui no Salmo 122, ele fala de uma forma poderosa a qual ele vai louvar a Deus. Bem-aventurado tem o significado de felicidade ou mais que feliz. O homem que teme é o Senhor e os seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa. A prosperidade aqui, ela tanta a prosperidade espiritual, dons, talentos, bênção, compartilhamento, fartura de Deus. Como também física, o financeiro, as riquezas, fazendas, propriedade, tudo aquilo que Deus pode nos dar. Agora, o nosso coração não pode estar obstinado para as coisas materiais desta vida. Não é pecado tê-las e possuí-las. mas nós não podemos deixar que tais coisas venham possuir a nossa vida. Tudo isso, as riquezas que Deus nos dá, as bênçãos que o Senhor traz para mim e para você como o salmista aqui bem diz, tudo, essas coisas vêm a nos servir e não nós servimos a elas. Nós só servimos ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus. Meu amado irmão, que você venha ter orado estes sete salmos poderosos para a sua vida. O salmo 7, o salmo 23, o salmo 21, o salmo 59, o salmo 70, o salmo 91 e o salmo 112. Todos estes salmos são poderosos para a sua vida. Que você venha ser abençoado em cada uma dessas orações. Que a sua oração venha ser ouvida pelo Pai, pelo Senhor, pelo nosso Deus. Que Deus te abençoe. Fica na paz, meu amado irmão. Fique tranquilo, que certamente Deus trará vitória para a sua vida. O amor de Deus esteja com cada um de vós. A graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo te guarde sempre. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu gostei e ative o sininho na opção toda. Também compartilhe com mais alguém. Seja um abençoador desta oração. A graça do Senhor Jesus Cristo